Olha o que que eu já achei! Mais uma vítima! Vai! Caramba, velho! Morreu! Ó! Ah, bonito, hein? Deslogou! Ah, vê se pode! Ah, pelo menos esse aí quando voltar não vai tá mais vivo! Vai tá com um desmaio infinito! Largar de ser bobo! Ai, ai! Vou ficar deslogando! Ah, agora eu virei urubu! Vai, vamos ver o que que você tem! Olha! M24! Mas eu tenho um sniper melhor! Vou pegar as balas de DMR que eu preciso de balas de DMR pra minha outra arma que eu tenho na mochila! Eu tô com uma M... Eu ainda tô com a minha M14 na mochila! Que é a minha arma pra quando eu encontrar algum inimigo perto... Porque se eu encontrar algum inimigo perto de S50 eu vou poder fazer muita coisa, né? Se o cara vir em zigue-zague pro meu rumo eu não vou conseguir acertar tiro nem a pau com a minha S50! Vou gastar bala à toa! Então é bom ter a M14... Olha ela aí! Que se você aparecer alguém... Eu uso ela! Bom, pessoal! O servidor reiniciou! E olha o que que spawnou ali no meio do aeroporto! Tantã! 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 Eu acho que eu vou voar hoje! Será que tá bom? Eu tô com medo de ir lá! Olha só que bonito! Caramba, pessoal! Você tá muito bonito, hein? Hoje tá um dia bonito, olha! Um dia claro! Só lá em cima! Olha aí que imagem bonita do aeroporto! Vamos lá nesse avião! Vaquinha! Onde tá indo, vaquinha? Vaquinha! Volta aqui! Eu quero leite, vaquinha! Vaquinha falou... Não quero mais saber! Vi nesse aeroporto, não achei arma, eu tô indo embora! Vou pra share! E tá indo, olha lá! Vaca mó animada, olha! Que isso! Vamos embora antes que essa vaca volta pra mim e matar! Pra quem não sabe, as vaquinhas são perigosas! Não pode dar mole pras vaquinhas, não! Eu tô bem no meio do aeroporto, tá aberto aqui pra caramba! Mas eu encontrei o avião! Mais importante! Bom voar, bom voar! Vai! Piloto! Olha! Tá bonzão! O combustível tá na metade... Que isso, velho! É hoje que eu vou voar! Vai! Caramba, velho! Eu tô voando! Não, tô voando não! Tô andando! Caramba! Como é que vira isso aqui? Opa! Vai! Encostar a asa no chão! Caramba, velho! Eu acho que não é esse jeito que eu... O jeito serve de virar! Como que vira o rabo? Quero saber como que vira o rabo do avião! Será que... Não! É isso aqui! É X e C! Mas agora eu já virei do modo hard! Vai! Eu acho que tem 10 flaps down! Provei eu começar a subir! Vamos ver se eu voo! É hoje que eu vou voar? É hoje? É hoje? Caramba, velho! Tô voando! Eu tô voando! Caramba, velho! Que da hora! Vai! Tchau, aeroporto! Foi bom enquanto durou! Foi bom essa viagem! É hoje que eu vou morrer? Será? Caramba! Eu tô virando! Caramba, velho! Eu sou muito aviador! Que isso! Caramba, velho! Muito épico isso! Olha! Caramba! Nossa, tá muito bonito esse tempo! Olha! Azulzinho! Azulzinho o céu! Vai! Rumo a Xerno! Eu acho que se eu seguir aqui eu vou sair lá na orla! Tenho quase certeza! Olha o céu! Que bonito, velho! Todo azulzinho! O sol pegando no... O sol pegando no... Que isso, velho! Muito épico isso! Ah, não! Bom, pessoal! Se você ainda não deu aquele joinha! Eu acho que já merece! Não merece! Não! Então, se você tá gostando! Não se esqueça de dar aquele joinha! Compartilhar no Facebook com seus amigos o vídeo! Se você tá gostando! Dá aquele favorito! Deixa um comentário também! Que a gente fica... Feliz em ler o que você tá pensando! A gente dá uma risada! Vamos rumar a orla, então! Opa! Acho que eu tô descendo demais! Eu já tô 230 por hora! Que cidade que é essa aqui? Essa aqui eu acho que é... É Zeleno isso aqui? Não, Zeleno é igual cidade, velho! Eu não sei muito bem o nome da cidade aqui de cima! Olha o perdendo do avião! Que bonita! Olha a asa! Os painéis de controle! Bom, pessoal! Já tô no aeroporto de Bolota! Tô chegando em Sherlon! E é agora que eu vou começar a tomar tiro! Eu acho! Esse povo... Tem gente que é tão animado! Que eu já vi gente atirando em helicóptero de Makarov! Então, não duvido nada que tem gente atirando em mim! Opa! Foi barulho de tiro isso? Foi barulho do avião! Opa! Já tem gente atirando em mim! Vamos ver aqui os prédios dos campers! Eu acho que não tem ninguém ali, não! Se tem, não deu pra ver! Não dá pra ver muita coisa aqui de cima! Fica tudo umas formigas lá embaixo! Vamos pra eletro, então! Ah, deixa eu desligar esses flaps! Tá levantando lá, ó! Agora eu acho que eu venho mais rápido! Ou pra baixo, né? Vai saber! Ó, estamos chegando em eletro... Estamos chegando em eletro... E... Essa aqui é a minha cidade... Das vítimas! Olha o... O... O corde bombeiro ali da... Na esquerda! Já bateu muita gente ali! Caramba, velho! É! Se tem alguém, eu não tô vendo! Olha! Ali na frente é a ilha de... Scalish, Skalk... Sei lá como é que chama essa ilha! Eu sei que essa ilha aqui é da hora! Eu já encontrei... Dois helicópteros nessa ilha! Só que... Tava faltando combustível aí! Eu nem... Eu não sou muito bom pra voar! Então eu nem peguei! Um tava ali naquela casinha ali... E outro nesse campo aberto aqui, ó! Na minha frente! Vai, vamos virar! Opa! Opa! Volta! Caramba, quase que eu vou pro chão aqui agora! Ai, ai! É, aviãozinho! Tô achando que você já cumpriu o seu dever! Eu acho que tá na hora de... Você arrumar seu próprio caminho... E eu tomar o meu próprio caminho também! Vai! Pegar a altura! Vai! Um, dois, três e... Ui! Abriu, pelo menos! Paraquedas! Vai! Caramba, velho! Se tiver alguém aqui... Eu vou tá... Morto facinho! Opa! Ninguém viu aquela explosão ali? Só umas árvores caindo ali também? Ninguém viu? Ninguém viu? Provo da imaginação de vocês? É... É... Bom que se tiver alguém aqui, eu vou tá morto facinho! Porque eu tô... Um pato sentado na lagoa aqui! Não é bem esse ditado, mas... Deu pra entender! Opa! Hã? Ô, boy! Tô preso na árvore! Tô preso na árvore! Caramba, ele é agora! Ah, não! Vou ficar aqui pra sempre! Sai da árvore! Árvore, me solta! É... Pronto! Eu acho que eu fiquei vivo! Eu acho! Tá bom, pessoal! Olha lá quem tá na ilha! Tem um carrinho lá na ilha! Vai! Vamos ver se essa sniper é boa mesmo! Olha lá! Vai atravessar! É um Waze! Não, Waze! Tava escrito Waze! Mas o Waze não é esse, cara! O Waze é aquele... De pesca! Desceu! É, cara! Por que você parou em cima da ponte? Você não é muito inteligente, não! Acabou o combustível? Foi! Opa! É dois! Vai! Vamos ver! 700 metros! Um já foi! Acertei o outro! Double kill! Que isso! Sou sniper de elite demais! Que isso! Cara, velho! Sou sniper do site qualquer um! Opa! Zumbi vindo! Corre! Vambora! Olha lá o carrinho! O carrinho do tiririca! Bom, vamos ver o que esses caras tinham! Tava com um cutelo na cintura! Nada na mochila! E... Opa! Bala pra minha pistolinha! Bandagem! É... Nada de bom! Vamos ver! O cara tá dentro do carro, velho! Vai! Eu entrei e ele saiu! O cara morreu dentro do carro! Pelo menos morreu confortável! Tá faltando uns vidros aqui! Vai! Não, isso é... O nome desse carro é Lada! Não sei por que tava parecendo o Easy! Ah! Tô parecendo o Easy ainda! Vai! Vamos tirar o carro daqui! Opa! Vai! Vamos lá ver! Tem... Bandagem! Tem nada! Vagabundo! Vocês deram a sorte de achar esse carro aqui na ilha? Só pode! Vai! Vamos pegar o carrinho! Agora eu tenho um carrinho! Vambora! Ai, ai! Esse carro é muito engraçado, velho! Esse carro aqui é por favor! Me atire! Aqui, ó! Bandeira! Todo mundo me vê! Vambora! Olha aí! Caramba, velho! Essa ponte é muito legal! Tchau, ilhinha! Foi bom enquanto durou! Bom, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, dê um joinha! Bom! Se você gostou muito, adianta nos favoritos! Curta a nossa fanpage do Facebook! O link tá na descrição! E até a próxima! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.